Olá, muito boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram ontem à tarde o julgamento da ação penal 470 com a continuação da leitura do voto do revisor, ministro Ricardo Lewandowski. O ministro retomou o julgamento analisando a denúncia que envolve os acusados do Partido Progressista. O ministro votou pela condenação de João Cláudio Genu pelo crime de corrupção passiva e pediu a absolvição dele por lavagem de dinheiro. Entendo como comprovadas a autoria e a materialidade do crime de corrupção passiva a justificar a condenação de João Cláudio Genu nos moldes do artigo 317 combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Não admito no caso da lavagem de dinheiro a figura do dolo eventual e muito menos da culpa. O ministro pediu também a condenação de Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. As operações adotadas por Medabônus Vanval para fazer os valores chegarem aos reais beneficiários podem ser perfeitamente inseridas no conceito de lavagem de dinheiro a partir, como já disse, do rol de indicadores que integra o mencionado estudo. Assim, senhor presidente, não resta alternativa senão a de condenar Enivaldo Quadrado pelo crime de lavagem de dinheiro. Com relação a Breno Fischberg, o ministro votou pela absolvição dele por falta de provas pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Com relação a Breno Fischberg, não apenas eu exonero, absolvo do delito de lavar de dinheiro, mas também com relação ao crime previsto no artigo 288, que é o crime de quadrilha ou bando pelos mesmos fundamentos, porque eu entendo que não há prova. O ministro Ricardo Lewandowski condenou ainda João Cláudio Genur, Pedro Corrêa e Enivaldo Quadrado por formação de quadrilha. Ainda durante a sessão, o ministro Ricardo Lewandowski analisou a denúncia contra os acusados ligados ao antigo Partido Liberal, atual Partido da República. Ele condenou o deputado federal Valdemar Costa Neto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu tenho como configurada a prática do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual condeno o réu Valdemar Costa Neto as penas previstas no artigo 1º, inciso 5 e 6 da lei 9.613 de 1998. Jacinto Lamas também foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A participação do réu na ação ilícita e o dólar de sua conduta foram, a meu ver, amplamente comprovados pelo Ministério Público, sendo de rigor a condenação de Jacinto Lamas nas penas do artigo 1º, 5 e 6 da lei 9.613 de 1998. Para o ministro ficou comprovado o crime de formação de quadrilha por Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas. De acordo com o revisor, eles se uniram a Lúcio Funaro e José Carlos Batista, que não são réus, na ação no Supremo, para cometer crimes. Contudo, tal fato não impede a configuração do crime de formação de quadrilha, uma vez que, entre aspas, para análise da tipicidade, devem ser considerados os fatos tal como narrados. O ministro votou ainda pela condenação de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido na época como Bispo Rodrigues, por corrupção passiva e pela sua absolvição por lavagem de dinheiro. O ministro Ricardo Lewandowski também pediu a absolvição de Antônio Lamas, assim como já havia feito o relator, ministro Joaquim Barbosa. O julgamento da ação penal 470 será retomado nesta quarta-feira.